Gente, hoje eu tô aqui no Roblox pra fazer um vídeo super diferente que vai ser quem é mais provável junto com o Kawan Oi gente! E junto com o Gian! Oi gente! E gente, nós estamos aqui no Broke Heavy e vai funcionar como? Ó, a gente tem uma sequência que vai ser eu, Gian e Kawan, né? Então eles vão sentar ali no sofazinho e eu vou fazer uma pergunta de quem é mais provável E daí eu vou ter que virar aqui pra não mostrar a plaquinha e vou ter que escrever aqui, por exemplo, quem eu acho que é mais provável de fazer tal coisa, né? E por aí vai, e daí vai trocando e a gente vai vendo, descobrindo os segredos de todo mundo Estão preparados, galera? Calma! Gente, estou aqui com o caderninho com as minhas perguntas, então vamos lá Quem é mais provável de dormir o dia inteiro? Pode escrever! Tá, eu já tô pronta, aí escreve, guarda a plaquinha Guardaram a plaquinha? Aham! Um, dois, três e já! Ah, isso é uma palhaçada, tá? Mas é você mesmo O Geo dormiu hoje até que horas? Até três da tarde A gente acabou precisando gravar vídeo e ele dormindo ainda É, é isso mesmo Sim, gente, foi um suco Não, mas não vão achar que eu sou vagabundo, eu não sou assim Tá, vai lá Pode ir, pode perguntar? Pode Quem é mais provável de cuidar dos outros quando estão doentes? Eita, tá, vou escrever aqui Pergunta difícil É, meu amor! Eu já escrevi já Ah, eu não sei, sei lá, ok, eu acho que é isso Pode ir? Pode, vai Um, dois, três e já Ai, meu Deus Cada um escreveu seu nome Todo mundo se ajuda, é isso? É, todo mundo se ajuda Bora lá que agora é a vez do Cauã Tá, gente, a minha é Quem é mais provável de surtar por ficar 24 horas longe do celular? Ixi, boa pergunta Calma, calma, calma Eu já sei quem Eu acho que é, não sei Pode ir? Pode, vai Vai, três, dois, um e... vai Ah, errei Gente, não sabia dessa Cauã é muito surtado, velho Meu Deus Se ele ficar, acho que uma hora sem o celular já surta mesmo Ok, vamos lá para a próxima que é minha vez de novo Quem é mais provável de soltar um pulo em público? Essa eu não sei, mas eu vou chutar Eu estou soltando mal Procorro, gente Estão prontos? Posso? Pode Tá, vai, um, dois, três e já Cauã, se explique-se Explique-se Não tem como segurar Gente, quem conhece um amigo tipo Cauã, comenta aí Quem é mais provável de não querer ser pai? Acho que eu já sei Tá, eu estou pronta Aí vai, um, dois, três e já Eu mesmo Melhor era a caixa panda É que no outro deu tags, então eu botei panda Gente, acertou, acertou Acertaram Vai lá, Cauã Quem é mais provável de fazer alguma cirurgia plástica? Se tiver dinheiro, né? Tá mais sobra Tá mais sobra aqui Claro, gente Ela está já jogando logo a real Um, dois, três e já Tá bem minha cara Ai, que ódio, gente Mas é porque eu não gosto de algumas partes do meu corpo Quem é mais provável de entrar para o circo? Ah, não Tem graça isso Tá, a minha está pronta A minha também Um, dois, três e já Já tem um cara de palhaço, né? Eu Exatamente, o palhaço do grupo Eu não sei você Quem é mais provável de ser preso nas férias? Nas quê? Nas férias, gente Vocês nem têm férias Mas você tem Mas aí só eu vou ser preso Mas não existe férias de trabalho também Nossa, falando que a gente não faz nada A minha está pronta Vai, um, dois, três e já Cauã Eu Porque, ó Eu vou me justificar Eu acho que é o Cauã Porque ele dirige Então ele tem mais chance de ser preso Quem é mais provável de ser cancelado? Vixe A minha está pronta Vai Um, dois, três e já Eu acho que ela cheia Porque ele faz muito babaquista nas redes sociais Verdade Eu falo demais daquelas, né? Não, mas acho que nós dois somos cancelados Mas a Nath é mais comportada na internet Eu agora, meu amor Eu Sim, né? Mesmo, gente Meu Deus Quem é mais provável de se casar com um ou uma fora da lei? Ai, meu Deus do céu Gente, eu não sei não Que pergunta estranha Eu acho que é isso Tá, tô pronto, tô pronto? Aham Vai, um, dois, três e já Já O bom que ele se inclui, né? Eu não sei porquê, mas tem cara de ser o Gê Gente, o que é isso? Nossa, Manor Olha o palavreado dele, gente Até fala Manor É isso Olha, essa aqui é bem legal, hein? Quem é mais provável Lá vem De fingir gostar de algo pra conquistar alguém Meu Deus, tá, calma Essa aqui eu sei Ai, socorro, calma Vai, um, dois, três e já Gente, eu me identifiquei muito Ai, gente, eu sou muito Maria Marcosa Gente, eu não sabia sobre isso do caô, não Exposed ao vivo aqui Quem é mais provável que coloque fogo em casa por acidente? Ixi, essa é difícil Vou até dançar aqui Não sei, gente Eu acho que essa pessoa tem cara que faria isso O meu já tá pronto Vai, um, dois, três e já Gente, amor Vou explicar Eu tava fritando batata Aí eu deixei as batatas fritando Esqueci Quando eu cheguei na cozinha Tava tudo pegando fogo Meu Deus Eu não sei porque eu pensei nisso Mas eu imaginei o caô botando fogo na cozinha Cara dele Ai, gente É a cara dele Vamos lá, próxima aí Ó, essa aqui vai ser polêmica, gente Quem é mais provável de criar um perfil fake pra stalkear no Instagram? Ai, gente, eu não sei Ai, eu sei Eita, eu não sei Todos prontos? Sim Tá, vai, um, dois, três e já Nossa, gente Ai, gente, eu olho pelo meu mesmo Tô nem aí É a cara da Natasha É a minha cara Eu tenho muitas contas Eu tenho a conta da loja Eu tenho a conta do Billy Eu tenho a conta de fotos Então, eu tenho vários fakes Gente, ó Essa aqui é bem legal Quem é mais provável de viajar sem se planejar? Tá, pera Eu não sei Eu acho que já tá pronto Um, dois, três e já Sério? Eu acho que a Natasha Ela é super planejada Eu quero viajar, eu vou do nada É, sim, eu pensei dessa forma Se me falarem Ah, vamos viajar, pensei hoje Eu vou sim A próxima é Quem é mais provável que vá à falência primeiro? Já sei até o que responder Ai, gente Vai, vai Foi É, o caô também Eu não posso ver dinheiro que eu gasto Meu Deus Quem é mais provável De entrar em um reality de TV Tipo, o BBB, a Fazenda, essas coisas Tá, a minha tá pronta A minha tá pronta Tá, vai, bora Tá Gente, eu peguei a resposta sem querer Eu olhei pro lado Mas tudo bem, vai O que é a resposta? Tá, vai, um, dois, três e já E a resposta do Jean Eu também via do Jean Não tem graça Ah, sim Eu acho que tanto o Caô quanto o Jean iriam Mas o Jean tem uma cara que iria Mas eu acho Eu pensei na Natasha Porque ela também é assim Não, gente Jamais eu vou entrar no reality É a última coisa que eu faria Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Comentem aí Quem que vocês acham que era mais provável E o que vocês acharam E é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, gente A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E até o próximo vídeo